Pega, 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 pega Essa sua boquinha malandra, essa linguinha sacana Querendo me atacar, ah E olhar no olho mulher, eu sei quem você quer Quero ver ser nega, ah Fica, fica de joelho pra mim Desce o talentinho, já pode começar A gente leva pro barraco e bota pra sentar na gru Bota, bota, bota pra sentar na gru Bota, 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 bota pra sentar na gru Bota pra sentar na gru Vagabunda ordinária, o baile se rebela Quer lança, quer bala É hoje que eu como essa cadela É hoje que eu como essa cadela Baile e funk da favela, o resumo é desse jeito Baile e funk da favela, o resumo é desse jeito Eu e ela no beco, fudendo no peco Eu e ela no beco, fudendo no peco Seis horas da manhã e o baile tá lotadão Seis horas da manhã e o baile tá lotadão Mandela, mandela, mandela é um mandelão Mandela, mandela, mandela é um mandelão Essa sua boquinha malandra, essa linguinha sacana Querendo me atacar E olha no olho mulher Eu sei que você quer Quero ver ser nega Fica de joelho pra mim Desce o talentinho Já pode começar A gente leva pro barraco e bota pra sentar na... Bota, bota, bota pra sentar na... Bota, 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 bota Vagabunda ordinária O baile se rebela Quer lança, quer bala É hoje que eu como essa cadela É hoje que eu como essa cadela Baile e funk da favela, o resumo é desse jeito Baile e funk da favela, o resumo é desse jeito Eu e ela no beco, fudendo no peco Seis horas da manhã e o baile tá lotadão Seis horas da manhã e o baile tá lotadão Mandela, 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 é um mandelão Mandela, 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 é um mandelão Ai, 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 ai Obrigado.